Eu vou cantar para você um pedacinho da música Na chegada que a gente vai cantar Eu vou ir no canal da colega, então é mais ou menos assim Na chegada dos três reis, ai, ai Da sua bela morada, ai, ai Na chegada dos três reis, ai Na sua bela morada, na sua bela morada, ai, ai De longe nós avistamos, ai, ai, ai Uma cruz abençoada, ai, ai De longe nós avistamos, ai Uma cruz abençoada, uma cruz abençoada, ai, ai Uma cruz abençoada, ai, ai, ai Recebeu nossa bandeira, ai, ai Pois tu é santo abençoada, ai, ai Recebeu nossa bandeira, ai Deus santo abençoar 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 Agora essa 25 de dezembro Eu tenho vários cantores Tem que cantar Essa é a mais antiga né Tem muita gente que gravou ela Essa é a mais antiga né